O que foi, Astolfo? Não, venha, calma você. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu sei que... Todos engotam a calçada, isso não se faz. E eu sei que não vai aprender. Mas eu me que... Calma, Astolfo, já encontrei essa flautinha. É isso aí. É isso que vai acontecer. Eu vou ajudá-la, mas não aqui, não desse jeito. Mas o que foi dessa vez, Astolfinho? Enquadindo ataques alienígenas, é o que eu estou fazendo. E ficam doidas, e se cortarem a luz no vento da noite... Astolfo! Estas gracinhas, minha vó. Vamos nos preparar a ver seus amigos. Astolfo! E quem vai cuidar de você quando for velho e seus dentes caírem como os alienígenas atrás de você? Água, xerinha, muito bom! Ah, está na hora do seu banho, meu filho. O porquinho Astolfo está de banho tomado. Estou chorando baixo. Cuidado com o bicho papão. Só para garantir, fecha as janelas, hein? Olha, está fresquinho aqui. Da cama, pequeno Lucas.